A gente vai estar executando esse amassado aqui agora O que é a observação que eu faço pra vocês aqui numa situação dessas aqui principalmente? Tomar cuidado com essas orelhinhas aqui, ó Essas orelhinhas aqui, isso daqui é uma parte frágil do paralama Que pode quebrar à toa, tá? Assim, eu evitaria, aliás, eu evitaria não Eu evito de bater, de consertar ela aqui agora, tá? Antes de resolver o amassado Porque se você não prender o amassado bem preso Na hora que você começar a massagear, ela vai abrir outra vez Tá? Então, o que que eu sugiro aqui agora? Como eu tenho bastante coisa pra resolver em cima ainda Ó, tem uma pressão gigantesca aqui Tem uma amassada aqui pregada no zinco aqui Tem uma pressão bem forte aqui, tá joia? Fora essa parte aqui que é chata de trabalhar, ó Que é essa parte de baixo do arco aqui Porque o arco tá aqui em cima Tem que reconstruir esse arco aqui pra mexer nessa parte aqui Então, cuidado com essa situação aqui, ó De mexer com isso daqui, ó Porque isso quebra e quebra com facilidade, entendeu? Então, o que que eu sugiro aqui? O que eu ia falar? Prender esse paralama Na hora que você estiver trabalhando Vou mostrar pra vocês como é que prende esse paralama Dá pra você usar a roda aqui Com a catraca e prender lá no capu em cima Tá? É uma forma de você ir trabalhando agora Pelo menos estruturando a peça Pra depois... Porque na hora que você vai mexer na estrutura Você acaba forçando demais aqui Tá joia? Então, tenta sempre deixar Essa parte aqui o menos flexível possível Pra evitar essas dobras que possam dar aqui Tá joia? Essa é a dica que eu dou pra vocês aí E, gente, eu vou pôr a etapa Agora aqui, ó Vou levantar aqui pra aliviar Assim E, gente, eu vou pôr a aliviar aqui Eu vou pôr a aliviar aqui, ó Qual que é a importância aqui, gente? Aí, pra saber se ele é aqui agora Pra eu trabalhar aqui A importância aqui é você tentar Levantar o amassado Sem mudar o... A granulação Quando você começa a picotar o amassado todo, né? Bate aqui, ali, aqui, ali Aqui, ali Sem fazer uma leitura correta Você... Sai... Desestruturando também a granulação Tá? É uma coisa que eu não me preocupo muito É de tentar voltar o amassado já com a granulação no lugar Pra depois só catar alguns detalhes aqui Tá? Mesma coisa eu vou fazer Do lado de lá Agora, eu já posso trabalhar os poucos Já posso rebater um pouco de pressão Levantar um pouco de negativo O que eu não poderia fazer É agora eu tenho pra onde ela corre Só que antes ela tava travada Então Essa é a leitura que você tem que fazer, entendeu? Olha o que eu tô fazendo aqui, gente Eu tô aí estruturando a peça Tô fazendo a estrutura dela Sem tentar mexer com a granulação Sem nada Tá joia? Eu tô tentando voltar ela de boa aqui Não coloquei ponta de ferramenta ainda Coloquei só aquela... Aquela bola Pra poder ajudar a trazer mais inteiro Depois eu vou deixar a pontinha de ferramenta Só pro final Por quê? Só pra eu pegar detalhes mesmo Isso daí eu vou fazendo pelo amassado inteiro, tá? Eu vou tentando usar a cabeça Tem hora que a gente precisa usar mais a cabeça Do que a ponta da ferramenta Então Então O martelo... Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau! Se inscreva. Se eu comecei a notar que ela abaixou e agora começou a travar, eu começo a aliviar um pouquinho de negativo outra vez, tá? Eu estou trabalhando um dia aqui da lada. Até então, se você for parar para pensar mesmo, quando você não usa a ponta da ferramenta, para você ver, eu batendo por baixo e por cima, ficou alguns negativos para poder levantar. Essa costura aqui é arranhão, tá? Isso aqui é arranhão. Agora eu vou dar uma boa polida aqui agora antes de continuar. Eu gosto de... Eu não gosto de polir antes não, porque assim, como eu não tenho tanto tamanho de polimento, eu procuro polir na hora que ela já está mais alinhadinha mesmo. Eu acho que limpa melhor a peça, entendeu? Mas aqui ó, ficou alguns negativos em apenas, ó, para poder começar a trabalhar agora. Coisa absolutamente normal aí, ó. Sem colocar a ponta da ferramenta nenhuma. Beleza? Agora eu comecei a usar a ponta da ferramenta, galera. Que agora é só um acabamentozinho. Eu falei bom. Eu vou sair por cima. Eu vou estar aqui. É isso aí. Eu vou sair por cima. Tomei, tô buscar. Eu vou sair por baixo. Tá. Eu vou sair por cima. Tá. E assim, que você não precisa comer mais um naiva? Você não precisa ir lá. Pois eu vou a passar para pra mim. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Essa daqui eu gosto de envergar, ela me salva para muitas situações, principalmente para eu catar essas granulaçõezinhas. Eu tenho tido algumas experiências com alunos aqui, gente. Principalmente questões de alunos que são nervosos, alunos que são estressados. Vou dar uma dica para vocês em relação ao acabamento. Tem gente que tem medo de amassado grande. Amassado grande não é problema, eu sempre falo. A gente nunca pega um amassado grande e sai alavancando o amassado igual louco, entendeu? Porque a gente machuca o amassado todo. Quando você pega o amassado maior, a gente trabalha mais essa cabeça no amassado. O que você usa mais é a cuca. Agora, é claro que o amassado grande, dependendo do amassado, você também tem que ter algumas ferramentas. Com ferramentas, alguma variedade para você fazer alguns trabalhos. Isso não quer dizer que você não faça com ferramentas mais simples, né? Eu vejo muita gente falar, ah fulano, só que você trabalha com ferramentas simples. Sim, ferramentas simples, você consegue fazer qualquer amassado também. Só que o problema é que hoje, você tem que acompanhar, tem que se atualizar também. Existe muitos recursos para facilitar a nossa vida, entendeu? A gente olha aí, vamos falar assim, eu uso, eu tenho aqui, eu tenho dig fixer para usar, eu tenho hotbox para usar, eu tenho cola fria para usar, né? Tem um torre de estiramento para usar, tem diversas ferramentas aqui, variadas, de pontas finas, pontas chatas, rabo de baleia, rabo de pado, rabo de peixe, diversas padoas. Não que se eu tivesse outras eu não faria, né? Mas quando você tem uma variedade boa e você sabe usar, não adianta também você ter uma variedade de ferramentas e não saber usar e não estar sabendo como usar cada um, entendeu? É um erro de muitos também achar que às vezes você não conseguiu fazer o amassado por falta de uma ferramenta, né? Porque antes da ferramenta existe a técnica. A técnica, se você conseguir adaptar uma chave de roda, você resolve as situações. Mas para que você vai usar uma chave de roda se existe diversas outras ferramentas, né? Mais eficazes que uma chave de roda? Hoje eu não critico quem usa um pau de goiabeira, usa um chifre de boi, usa alguma coisa. Mas assim, eu acho que ele poderia se atualizar mais. Às vezes existem umas ferramentas melhores que substituem isso, que tem mais pegadas. Enfim, tudo isso é válido para melhorar o acabamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Beleza, galera? Música Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera?